Como elevar o número à quarta potência mentalmente? Eu vou dar um detalhe de como eu faço isso mentalmente. Por exemplo, você tem 11 elevado à quarta. O que você faz? Repete o 11, depois soma 1 mais 2. 1 mais 1 dá 2. Depois 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. E repete 1 nas extremidades. Aqui repete 1 nas extremidades. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 4 e 3 mais 1 dá 4. Então, 11 elevado à quarta, 1, 4, 6, 4, 1. Se eu quero fazer 13 a quarta, o que eu pego? Eu pego 3 aqui. 3 elevado a 1. 3 a 0. 3 a 1 é 3. 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo é 27. 3 elevado à quarta é 81. Aí eu vou multiplicar isso aqui. Baixar 13 a quarta. Multiplico esse por esse. Dá 81. Vai 8. Esse por esse. Esse por esse. Dá 108. Com o 8 que foi, dá 116. Vai 11. Aqui dá... Essa multiplicação dá 54. E 11, 55. E 11 é 65. Vão 6. Essa multiplicação aqui dá 12. E 6 dá 8. Dá 12, 6. Dá 18. Vai 1. Essa multiplicação dá 1. E 1 que foi 2. Se eu quero 12 elevado à quarta, então eu vou pegar só o 2 aqui. Vou jogar 1, 2, 4, 8, 16. Isso aqui é elevado a 1. Aqui é elevado ao quadrado. Aqui é elevado ao cubo. Aqui é elevado a 16. Aí eu vou multiplicar. 16 vezes 1 dá 16. Vão 1. 4 vezes 8 dá 32. E 1, 33. Vão 3. Aqui dá 24. 24. E 3, 27. Vão 2. Aqui dá 8. E 2, 10. Vai 1. Aqui dá... Esse vezes esse dá 1. Mais 1, 2. 20.736. Então essa é a maneira de elevar o número ao cubo. Eu mostrei 11 ao cubo, não. A quarta. 11 a quarta. 12 a quarta. E 13 a quarta. Mentalmente. Você fazendo isso mentalmente. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua. Já que nunca pensaremos todos da mesma maneira. Já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diferentes. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.